É, eu acho que não foi o resultado que merecíamos, porque fizemos por longe até, saia com a vitória hoje, mas não colocamos a bola no gol. Rafael Benquim teve uma noite muito feliz, eu acho que faltou um pouco do nosso time, até o hora que tem que jogar feio, nem que seja dar uma porrada no cara, tomar um cartão, porque igual no jogo nós tomamos, a gente estava muito bem no jogo, dominando a partida, tomamos 1x0. O cara passando no meio dos atletas, o Giovanes infelizmente escorregou, mas sei lá, faz uma falta, mas tá de parabéns aqui, foi um belo jogo, um belo duelo, de liga nacional, infelizmente não conseguimos a vitória, mas acho que jogamos para vencer, mas não conseguimos. Agora a gente se acabe, temos um jogo importantíssimo no estadual, contra o líder do campeonato, depois focar para jogar com o Marreco fora de casa. Fico feliz de poder estar ajudando, todo mundo sabe, eu fiquei mais de um ano parado por uma cirurgia na coluna delicada, eu voltei bem esse ano, pude contribuir, dar minha parcela, eu sinceramente acho que no gol do Guarapuava foi falta em mim, foi um lance confuso, caíram dois em cima de mim, mas acho que quem veio aqui viu um bom espetáculo, e não vai ser todo mundo que vai conseguir tirar a ponta aqui do Guarapuava, parabéns pela equipe, acho que parabéns, nós fizemos um bom jogo, podíamos ser matados, mas a gente volta com um ponto importante para casa. Eu acho que não, no meu ponto de vista não, porque a gente criou bem mais que eles, a gente merecia a vitória, mas, às vezes o futsal, o futebol não é merecimento, é quem coloca a bola na casinha, e a gente criou muito, tomamos conta do jogo, tomamos um gol ali no começo do jogo, que o Giovanni se carregou, acontece, a gente teve que correr atrás, conseguimos jogar, pôr nosso jogo, impor nosso ritmo, e é isso aí, daqui para melhor para a gente. E o jogo, garoto? Jogo bom, cara, acho que a gente mandou ali, 35 minutos do jogo, ganhamos bastante, ganhamos várias chances, e é melhorar, né, melhorar na finalização, porque, creio, a gente está, nosso time está muito bem, e eu deixo convite aqui para a torcida, que compareça já em março, terça-feira, porque é um jogo bastante difícil já pelo Paranaense, para ver se a gente curta é a distância contra o Copa Gris. A gente fez uma apresentação boa, eu acho, a equipe criou várias oportunidades, claro que a gente teve algumas perdas e alguns lances, mas, né, eu acho que eles, no primeiro tempo, só criaram o gol e uma bola na trave. Nós tivemos um volume maior, e a gente superou, dentro das limitações da equipe, a equipe jogou procurando fazer o gol, correu atrás, o mais difícil é que a gente teve essa oportunidade e tinha que botar a bola para dentro. Mas valeu, valeu pela luta, pela entrega, eu acho que ficamos satisfeitos com o desempenho da equipe, claro que a vitória seria a melhor, mas temos que seguir adiante, hoje o Tubarão foi lá e ganhou do Marama. Então são coisas que a gente tem que trabalhar e continuar da forma que está, e cada vez motivar o atleta, dentro das limitações que a equipe tem. Qualquer programação dos jogadores da equipe do Deportivo aí, para o final de semana, quando que volta a trabalhar novamente o Bananá? A gente vai dar folga amanhã, o dia todo, vamos ver se dá para treinar domingo ou não, para jogar contra o Marechal. E depois tem o jogo contra o Marreco, que é pela liga. Então nós temos que ter atento para esses detalhes, vamos conversar com o Nero aí, com o preparador físico, para ver o que é melhor para a gente poder ter o grupo inteiro. Obrigado, bom descanso aí, garoto. Valeu, cara. Não, não concordo, porque nós fizemos um time muito competitivo esse ano, por mais que a gente respeite demais a equipe do Guaracuava, que fez um bom jogo, nos dificultou muito esse um ponto. A gente queriam três pontos, onde a gente vai, a gente quer três pontos. A gente não abdica do nosso jogo, que é principalmente a nossa defesa. Felizmente, não concordo que a gente foi de bom tamanho. Não, a gente sempre vai procurar três pontos. Claro que pelas circunstâncias, depois que eles empataram, a gente sofreu um pouco, eles também sofreram. Acho que ficou de bom tamanho para os dois times, principalmente para a gente jogar fora de casa, uma quadra complicada, onde a torcida aperta. A gente teve personalidade para jogar, um time que o ano passado era só de garotos e ficou aí em último, penúltimo colocado. Esse ano a gente está fazendo frente com todos os times. Acho que a gente está de parabéns. A gente está de parabéns. É uma equipe, o Guaracuava é uma equipe que vai classificar. Teve um começo irregular, como eu já falei antes. Eles vão classificar, não sei em que posição, mas vão estar nos playoffs. E a gente almeja isso também, estar nos playoffs. É o nosso primeiro objetivo, chegar bem, com todos os jogadores bem. Infelizmente, temos dois jogadores aí que têm lesões de ligamento. Então, estamos nos esforçando muito para que eles tenham tempo de recuperar, para que eles possam nos ajudar ainda nessa liga. Obrigado. Bom retorno para vocês aí, garota. Obrigado, eu que agradeço. Feliz de sempre que eu venho jogar aqui, o ginásio tem bastante gente, uma torcida que está de parabéns. Fico muito feliz. Aqui é um povo apaixonado pelo futsal, eles estão de parabéns. Espero que esse projeto aqui se mantenha. Sei das dificuldades que eles estão passando, mas espero que o povo, os empresários de Guaracuava e região, possa olhar com um pouco mais de carinho para esse projeto bacana que estão tendo aqui. Acho que precisamos desse esporte tão bonito que é o futsal, precisa dessa gente apaixonada que é aqui em Guaracuava. Espero que os empresários, sei das dificuldades também do país, mas espero que eles olhem com carinho. O futsal não é igual a futebol de campo, precisa de muito dinheiro. Com pouco, você faz muito no futsal. Então, acho que principalmente os jogadores e a comissão técnica deles estão de parabéns por todas as dificuldades que eles estão passando desde o ano passado, sempre dando a cara pelo time. Espero que eles tenham bom ano aqui.